A CIDADE NO BRASIL Tá acabando chato de ver de cima aí, né? Fica só aí. Balança aí, gol. A CIDADE NO BRASIL 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 O-ma, você está com isso. Está bem que a gente se matou. O-ma, você consegue a minha é? Ei ui porque você quer ficar dirigindo lá? Aí você está passando a minha casa. Eu tô com você. Você precisa com alguém para fazer uma casa em casa? Eu não tenho para fazer uma casa aqui em casa. pastor em o e o a ou e ou 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 a Eu vou dar a minha mão. Vamos lá. Bré? Bré? Nós não vamos fazer isso. Não podemos fazer isso. Então, eu não vou falar. Você disse que eu falo, Mirajina. Eu vou dar uma divórção. 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 Então, disse que você gostou de ter um cagula que não puderam? Por isso que você gostou? O que você gostou? O que você gostou? A mesma coisa de fazer o quê? O mesmo comandante, a sua técnica estão gostando, você porque ela gostou? Quero fazer em nisso, siga. Você vai sempre gostando. A melhor. Se você gostou conviver em uma convicção de fazer uma coragem. Quero não. Você pode não conseguir uma garotação que não gostou ou não. Mas... Brother, você não vai ter que ir embora. Eu não vou ter que ir embora. Mom... A CIDADE NO BRASIL 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 RIL work A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL besteht NO BRASIL your own say memory came , A gente vai ficar em dia. Eu vou deixar muito mais tempo, é muito tempo, não? Não é que eu fico muito. Eu já comecei a sua divorção. Se você está me comendo a sua divorção. Mas isso não é feito a minha irmã. Quanto é que você se deram a minha divorção? Mas você está olhando. Eu entendi que a sua causa. Você se vê ao seu dia com a sua vez. Você se sentiu a minha irmã, já está a minha irmã. Você está esperando a minha irmã. Não te lembrasse. Não te lembrasse. A vida, você não precisa de você. Eu peço não. Essa é a primeira vez. Você descobre um vídeo que acontece em Facebook. O primeiro, você não vai ouvir o seguinte. Se você for designa, você não vai estar em mente. Se você estiver com a família para onelo. Você sabe que a gente ama. Quem tinha alguém? Você conhece alguém? Mas eles estão tão animando, estou dizendo que eu estou dando um casamento de nosso casamento. Isso... Eu falei que você tem um acão de meu casamento, que é um casamento de menor casamento? Mas, como você está com o casamento? Como você está com o casamento? Mas, você está com o casamento de nosso casamento? Não tem nada mais o casamento de sua casamento? Uma coisa que você está fazendo aqui em casa, que você está fazendo aqui? Sim, sim. Vocês estão fazendo aqui? Então, por que as coisas sejam, Vá que você sobe, que você está fazendo isso? Você sabe que isso se faz com seus amigos. Você sabe que existe em seus amigos? Você sabe que existe em seus amigos. Sim, bábi. Você sabe o que é o CC? Você sabe o que é o CC? Você sabe o que você sabe agora? Quem, você sabe que é o que vai vir? Não, não. Você tem que dar algum número para você? E aí? Por quê? Como você tem o número? Como você disse? Eu estou falando. Você está falando que você disse? Eu disse que você disse que ele foi feito em casa. Como você disse? Você disse que você tem um número de três meses? Você tem dois dias de três meses. Eu disse que você disse que você tem um número de três meses. Boba, vai. Sim! Como é que você está, Bába? Como é que você está, Bába? Durante o suficiente? Você quer que você faça isso de exagerar? Você pensa para isso de exagerar? Não sei se você fala e não há 5 dias de exagerar? Não se você acha que a divorciosa, porque você pode haver de isso? O que é que você faça? Si, eu estou fazendo isso de exagerar, então eu sou a mãe e o meu pai, e você que é luxo? Você pode saber que você não está questionando assim. como em morreria com osอะไร de arroz eu tenho um boa no em um como eu vou fazer eu vou fazer um eu espero você que eu tenho como você o meu irmão eu tenho o teu nome eu tenho o meu nome eu tenho o nome como você fica eu tenho 3 dias eu tenho que eu tenho eu tenho eu tenho onde você vai eu tenho eu tenho eu tenho que você tem Amar, você não tem nada mais? O que é isso? Uma moça. Sim, eu sou eu fazer uma morte. Eu já me disse que se mantivemos a divorção. Nesse, você tem que ganhar isso? Você não tinha a falta de justiça? Nós temos uma moça em qualquer lugar. Você não quis me importar? Você gostou muito, mamá, com você gostou muito mais do que o que quer dizer. Você gostou muito do nosso, Se você gostar de tudo, não? O que eu gostaria? Mas eu gostaria de ficar felizes em pequenos. Não, não. Eu gostaria de ficar gostando de tudo. É mesmo. Mãe, não é tão difícil, não é tão difícil. É. Mãe, não é que você sabe que as homens que a homens. Então, você não sabe que a homens está dizendo que você não quer que a homens. Eu sei que não, mas o meu filho não se tornou, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu não sei o que você faz a vida? Você não vai ter uma vida, três dias, você não vai ter uma vida. Você não vai ter mais um pessoal. Você não vai ter mais vuelto. Meu pai, você não tem nada mais queira. Você está fazendo uma forma de fazer? Não vai ter mais tempo. Você vai ter mais tempo para você. Por quê? Por quê? Por quê? Você vai ter mais tempo para você falar sobre? Você tem mais tempo para você, não há mais tempo. Você não tem tanta demanda. Não há um humano como um estereiro, Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 não.